Bem, isto não há tempo nem para ensaiar, nem nada, já que a Caramelo quer a música, aqui veio. Eu gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma luz, que me acede a noite, mas dia de dia e de luz. Eu gostava de ser como tu, não ter aves e poder voar, ter o céu como um fundo, vir ao fim do mundo e voltar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu, para gostar tanto assim de alguém. Como tu, eu gostava que olhasses para mim e sentisses que sou o teu mar. Mergulha-se este medo, um olhar, um segredo, só para eu te abraçar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu, para gostar tanto assim de alguém. Eu não sei o que me aconteceu, eu não sei o que me deu, para gostar tanto assim de alguém. O primeiro impulso é sempre o mais justo, o mais verdadeiro E o primeiro susto dá voltas e voltas, dá voltas redondas De onde me vejo o mundo Eu não sei o que aconteceu, foi feitiço porque é que me deu Pra gostar tanto a contínua de alguém como eu Como eu Eu não sei o que aconteceu, foi feitiço porque é que me deu